Com certeza aí um sonho foi feito pra se sonhar Tenha fé que um dia você vai realizar Você diz quero ser caminhoneiro Eles dizem que não dá dinheiro Chamam a gente de drogados, arrebitados Somos mal falados Mas somos nós que rodamos a noite toda pra botar comida na sua mesa Do seu jantar até a sua sobremesa E aí